E veja agora um resumo de informações que também são destaques hoje. Vamos ao giro de notícias. Mais de 700 quilos de drogas entre maconha, cocaína e crack foram incinerados hoje pelo Denarque. Todo o material foi apreendido em operações realizadas pelas polícias civil e militar. Duas viaturas especiais transportaram a droga até uma fábrica de cimento em Pacatuba. Veja agora o flagrante feito pelo telespectador Júlio César. Um amontoado de lixo na rua que sai em frente à Avenida Augusto Franco, em frente ao estádio João Hora, no bairro Pereira Lobo, em Aracaju. São galhos de árvores e entulhos. A partir de agora, todas as quartas-feiras, a captação de água na bacia do Rio São Francisco ficará proibida. Apenas vai estar liberada a captação para abastecimento humano e animal. O objetivo é reforçar as ações para preservar os estoques nos reservatórios da bacia do Rio São Francisco e evitar recorrer ao volume morto de Sobradinho até novembro, quando está previsto o fim do período seco. Quem descumprir a medida estará sujeito a advertência, multas e até a vedação da bomba de captação. A APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nossa Senhora do Socorro, fez a entrega do selo Amigos da APAI a personalidades e empresas que contribuíram para o desenvolvimento da instituição. A TV Atalaia foi uma das empresas homenageadas. Durante a solenidade, foi apresentado o projeto da sede própria da instituição, que atualmente tem 11 sócios e com os recursos doados, cerca de 60 pessoas são assistidas. Música 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 Obrigado.